Olá, galera! Meu nome é Volto Fernandes, do Canário do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou falar com vocês quantas vezes é necessário o canário galar a fêmea, tá bom? Vamos estar falando com vocês aí. Então, se você não é inscrito, já aproveita, já vai lá e se inscreve no canal. Vocês notaram que aqui está o fundo branco, né? Porque onde eu faço meus vídeos está em reforma, tá bom? No estúdio onde eu faço meus vídeos, né? Está em reforma lá. Então, eu estou aqui no meu quarto fazendo esses vídeos para vocês aí. E espero que este vídeo seja de grande valia, gente. Porque este vídeo é bem comentado, é bem solicitado a essas perguntas. O pessoal me pergunta bastante. Evaldo, quantas vezes é necessário um canário galar a fêmea? Então, resolvi fazer esse vídeo, beleza? Tem um outro vídeo que já fala disso aí, tá? Mas, vou fazer esse vídeo para reforçar o outro aí e estar atendendo inúmeros pedidos. Beleza, gente? Então, se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva no canal. Já deixa aquele like maroto aí para estar ajudando aqui o meu trabalho, né? Desde já agradeço a todos. Sei que muitos de vocês já fazem isso. Compartilham os vídeos, né? Vai nessa setinha embaixo aí do vídeo, compartilha nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Sei que muitos de vocês já fazem isso. Tanto é que o canal está só crescendo, gente. Graças a Deus e graças a vocês aí, o canal está chegando quase 100 mil inscritos já. Está chegando 100 mil inscritos, né? Então, gente, se o canal, prestem bastante atenção, gente, se o canal galar a fêmea de uma forma correta, tá? Se a cloaca do macho e a cloaca da fêmea unirem ali durante a gala do macho, se unirem ali de forma correta, uma vez só que o canário galar essa fêmea, já é possível os ovos saírem galados, tá bom? Uma vez só. Mas para isso precisa que o canário faça a gala, né? Que ele gale essa fêmea, né? Que as cloacas se encontrem ali, bem juntinhas, né? E ele faça ali a sua gala, né? Não desperdiçando nenhum pouquinho ali do sêmen, do material dele ali, para galar essa fêmea, tá bom? Aí, volta, mas como que eu faço para o meu canário galar essa fêmea? Não desperdiçar o sêmen? Como que eu faço isso? Gente, é muito fácil, tá bom? Eu, aqui no meu canário, o que eu costumo fazer? Eu aparo a cauda das fêmeas, tá bom? Faço a limpeza em volta da cloaca da fêmea. A cloaca da fêmea, ela tem ali poucos pelugens, ela é mais limpa, ela tem menos penas do que, né? Pelugens do que a cloaca do macho. Então, ela fica mais exposta. Só que, essas peninhas que ficam ali em volta, podem acabar atrapalhando ali o momento da gala. Então, o que eu faço? Eu vou lá, retiro essas peninhas, com muito cuidado, retiro essas peninhas em volta da cloaca da fêmea, tá bom? Não é aquela peninha, gente, que fica lá na pontinha do charutinho da cloaca, não. Não é aquelas peninhas, não, tá bom? É as peninhas em volta, tá? Da proximidade do abdômen com a cloaca dela ali. Tá? Vocês limpam ali. E aparem a cauda, tá bom? E também, uma gaiola específica, né? Uma gaiola que vai deixar o macho mais à vontade, também vai fazer com que ele consiga galar essa fêmea corretamente, ali, devidamente, né? Como tem que ser feito, tá bom? Então, se o canário galar a fêmea até uma vez só e conseguir fazer aquela gala, né? Top, aquela gala show de bola ali. E acabou, já consegue galar essa fêmea, os ovos já começam a serem fecundados, tá bom? Só que pra isso, né, o canário precisa, né, fazer essa gala ali. É a junção, né, da cloaca do mar com a cloaca da fêmea, tá? Ó, uma barulhada aí fora, é moto que passa, é... Porque meu quarto fica no alto e lá embaixo, onde passam os carros lá, né, na rua. É... É bem barulhento. Por isso que eu tenho meu estúdio ali, onde é mais silencioso. Mas vocês desculpem aí, tá? Qualquer coisa. Então, gente. Então, como eu disse, né? O macho galou a fêmea corretamente, deu uma galada nela ali, top, acabou. Ela já vai, os ovos já vão ser fecundados, tá bom? Os ovos já podem ser fecundados com uma só galada. Mas, então, é volta, então ele galou uma vez, eu já posso tirar o macho. Eu não aconselho, entendeu? O ideal é você deixar ele ali galando essa fêmea, pelo menos ali uns três, quatro dias, se você quiser tirar esse macho, deixa ele galando ela ali, tá? Pra não ter dúvida, porque você talvez pense, ah, ele galou ela, sim. Ele conseguiu galar essa fêmea. Mas, talvez, na sua cabeça, né, ele conseguiu galar essa fêmea. Mas, talvez, ele não conseguiu. A cloquinha dele não uniu corretamente ali. Acontece muito quando a fêmea tá dentro do ninho, o macho fica em cima ali querendo galar a fêmea e o ninho atrapalha, entendeu? E ele não consegue galar essa fêmea. Ou, às vezes, fêmeas também que, igual eu disse, muito cheia de pelugens, né? Com a cloaca muito cheia de penas. A cloaquinha também, aquilo ali acaba atrapalhando a cloaca do macho constar quando a fêmea. Então, a dica que eu dou é essa. Apare a cauda, tá bom? Apare a cauda ali com muito cuidado, tá? Deixando ali, mais ou menos, um dedo, assim, de cauda, né? De cauda ali, tá bom? Não precisa parar bem encostadinha ali, tá? No corpinho da canalha, não. Apare, deixa ali mais ou menos um dedo. E já ajuda. E limpa a cloaquinha da fêmea, tá bom? Mas o macho não limpa, não. Não limpa mais a da fêmea, né? Limpa-se, retira essas ferinhas em voltas ali. Que ajuda bastante, gente. Tá bom? Então, o intuito do vídeo foi esse, gente. A gente tá passando essa dica aí. O pessoal sempre pergunta quantas vezes o canário precisa galar a fêmea pra tá fazendo com que os ovos sejam fecundados, né? Pra ter uma gala perfeita. Então, como eu disse, uma gala perfeita, né? Se ele fizer uma gala perfeita, uma vez só já, tá bom. Mas, não indico você deixar ele ali uma vez só, que você viu ele galando ela e já tirar o macho, não. Deixa mais dias, tá bom? Se você quiser aproveitar o macho com outras fêmeas, chega lá ela ali uns 3, 4 dias ali com a fêmea. Depois você retira, tá bom? Pra ter certeza ali nessa gala. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado, tá bom? E depois eu vou fazer um outro vídeo aí, falando aí como você vai identificar, vai saber que esse macho conseguiu galar a fêmea corretamente ali. Tá bom? Como você vai saber se a fêmea foi galada mesmo. O próximo vídeo agora vai ser esse aí. Tá bom, gente? Então, não se esqueça de inscrever no canal, acompanhar o canal, tá bom? Vai acompanhando aí, vai assistindo os vídeos. Esse canal, gente, ele tem mais de mil vídeos. É ideal pra você que tá querendo reproduzir canais. Tem tudo, qualquer dúvida que você tiver, aqui nesse canal tem. Tá bom? É só você clicar lá, Evaldo Fernandes, e escreva sua dúvida. Tá bom? Escreva sua dúvida lá. Vamos supor, é... Filhotes, Evaldo Fernandes. Filhotes de canais, Evaldo Fernandes. Vai aparecer. Doenças, acronatraqueia. O que você quiser saber aí. Você clica e escreve lá, Evaldo Fernandes. Ou então, o canarinho do alemão vai aparecer pra você. Aí você vai estar tendo acesso, tirando sua dúvida aí, tá? Convida a galera que cria canais aqui pro canal, né? E vamos junto aí nessa aí, gente. Tá bom? Deus abençoe a todos. Que Deus esteja presente na casa de cada um. Abençoando todos vocês sempre, gente, tá? E antes de terminar o vídeo aí, vai lá nessa setinha, por favor. Clica nela e compartilha, tá bom? Compartilha lá nas redes sociais que você participa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.